Mizela Nogueira, melhor guarda-rede feito e a Timor-Leste tem sido ídolo que inspira os guarda-redes de Portugal, Rui Patricio. Morena, ainda não sempre errou na nossa vida. Nenhuma que feito foi ensaio e ainda não se halou na carreira a nessa futebolista. Não ocupa a posição da guarda-rede. Mizela Nogueira, melhor guarda-rede e ainda não se halou na nossa vida. Com a performance e a competição da Liga Futebol Timor-Leste, Epoca Cotu, como o que é que é que é que é a Lourinha, selecionada pela força da equipa Seleção Nacional. Nenhuma que fez a posição da guarda-rede desde que não inspira os guarda-rede ídolo, Jussi Portugal, Rui Patricio. Jussi Portugal, Jussi Portugal, Jussi Portugal, Jussi Portugal, Jussi Portugal, Rui Patricio. O que é que é inspirador, o que é que é que é a guarda-rede? Rui Patricio, Portugal. Sim, Rui Patricio, Portugal. Você pode ser a companhia do futebol e entrar na área. Sim, sim. O que é que é que é que é que é a guarda-rede desde que não se halou na área. O que é que é que é que é que é a força da equipa Seleção Nacional sub-16 no sub-18. A posição que é que é a guarda-rede, sai vantagem e de baseira, ou de fazer experiência, não foi motivação para malu. A posição que é a guarda-rede, sai campeão e a ligia futebol feito, Timor-Leste, edição da Huluk Iha Rihunrua, Sanuluresunvalu No Iha Rihunrua Runulu, Loria Desalbe ocupa Iha Rane Rap Inclui Tassarosa Muki Bonaparte Participação feita Iha Futebol Interessante teve Tambalaos Onam Manedit, Magbele Hatudu Sirene Talento Iha Campularan Maibê, feita Mós Iha Oportunidade Bot, onde compete Iha Palco Futebol Zegedes Amani Magno Reportagem Desportivas